Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso do TJ Santa Catarina e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade a uma série de aulas voltadas para o concurso do TJ Santa Catarina. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico matemático no TJ Santa Catarina. Banca FCC. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Mas antes de começarmos começarmos a quebrar as questões, a arrebentar com a FCC, a primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Tudo lindo? Zero trauma? Então vamos lá. Simbora. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Vamos com mais um aulão e vamos arrebentar com a FCC. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram. E aqui está a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Seguindo aí com a vida. Simbora. Olha aí o probleminha. Ana, Beatriz e Célia moram com suas avós. Sandra, Adélia e Maria. Em Franca, Campinas e em Araras. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Beatriz não é neta de Maria. Ana não mora em Araras e é neta de Sandra. A menina que mora em Franca é neta de Adélia. Desse modo, é correto afirmar que... Tio Marcos, fala uma coisa para mim. Qual é o assunto do meu edital que essa questão está relacionada? Está lá no seu edital. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Aqui no MPP, patenteamos esse assunto como associações lógicas. Ele sempre vai associar pessoas com alguma coisa. Para facilitar a questão, o entendimento da questão, vamos construir uma tabela. E nessa tabela, a gente vai correlacionar essas pessoas. E assim você vai visualizando na tabela tudo o que está acontecendo no problema, passo a passo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a minha tabelinha? Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Vamos lá. O primeiro passo é a gente construir essa tabelinha. Para organizar as informações do problema. Então, vamos lá. Vou colocar aqui as meninas. Na primeira coluna. Ana, Beatriz e Célia. Na parte superior, eu vou colocar as avós. Seria Sandra, Adélia e Maria. E do lado, eu coloco os lugares onde eles moram. Franca, Campinas e Araras. Beleza. Agora eu vou tentar aqui montar a minha tabela. Vamos lá. O importante é tentar. Vai ficar meio torto. Opa. Aí já é demais. Vai ficar aqui meio torto. Mas a gente tenta. O negócio é montar a tabelinha aqui. Vamos lá. Agora. Fechou aqui. Pou. Porque na prova não vai dar para você ficar também alisando muito. Mas está aqui a minha tabela. Sobrevivemos. Vamos lá. Montei aqui a minha tabela. Agora eu vou voltar lá no texto. E tudo que for falado, eu vou sinalizando aqui na minha tabela. Beleza? Então vamos lá. Beatriz. Beatriz. Não é neta de Maria. Aí eu preciso marcar essa informação na tabela. Eu vou correlacionar aqui. Beatriz. Não é neta. Aí marca o x. Não é neta de Maria. Beleza? Simbora. Ana não mora em Araras. E é neta de Sandra. Aí eu preciso validar. Confirmar essa informação. Aí eu uso o ok. Vamos lá. Ana não mora em Araras. Aí eu vou usar o x. Ana não mora em Araras. Aqui. Marquei o x. Só que ela é neta de Sandra. Então eu vou validar aqui. Ana é neta de Sandra. Ok. Validei aqui a informação. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Já é automático. Eu elimino linha e coluna. Então, eliminando aqui a linha e a coluna, percebemos que ficou um buraco aqui para a Beatriz. Quem seria a avó da Beatriz? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está compreendendo a nossa tabela. Vamos lá. A Beatriz tem que ter uma avó. Então, por eliminação, quem seria a avó da Beatriz? Coloca aí no bate-papo. Por quem seria a avó da Beatriz? Seria a Adele. Então, eu tenho que validar isso. Então, quando é para validar a informação, eu uso o ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Então, já é automático. Eu tenho que eliminar a linha e a coluna. E quando a gente vai eliminando, automaticamente vai aparecendo os outros. O que sobrou ali para a Célia? Quem é a avó da Célia? A Maria. Beleza. Marquei ali o ok. Tudo lindo. Aí, pessoal, falta a gente fechar o outro lado da tabela, que são os lugares. Só que, olha aqui a última informação. A menina que mora em Franca é neta de Adélia. Se a menina que mora em Franca é neta de Adélia, com certeza essa menina não é a Ana. Porque a Ana, ela é neta da Sandra. Então, eu já sei que a Ana não mora em Franca. Sim ou não? A mesma coisa serve para a Célia. Porque a Célia é neta da Maria. Então, se a Célia é neta da Maria, com certeza ela não mora em Franca. Porque quem mora em Franca é a neta da Adélia. Aí, pessoal, a gente vai brincando aqui. Olhando ali, olha o que sobrou para a Ana. Campinas. Aí, eu tenho que validar a informação. Ok. Só que, quando eu marco o ok, eu elimino o quê? Linha e coluna. Já é automático. Por eliminação, olha o que sobrou para a Célia. Araras. Aí, eu vou eliminar linha e coluna. E, consequentemente, para a Beatriz sobrou Franca. E é verdade. Porque a Beatriz é a neta da Adélia. E a neta da Adélia está em Franca. Então, fechou o raciocínio. Está tudo certinho aqui na nossa tabela. Para você não se perder, você já vai criando aqui as situações. O que eu posso falar da Ana? A Ana, ela é neta da Sandra e ela mora em Campinas. Bom, se a Ana mora em Campinas, a Sandra também mora em Campinas. Você não pode esquecer desse detalhe. Beleza? A Ana é neta da Sandra, só que elas moram juntas. Então, se a Ana mora em Campinas, consequentemente, a Sandra também mora. Então, você já tem que estar com esse raciocínio bem ativo aí na sua mente. Vamos lá. Beatriz, a gente está trocando uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Beatriz, ela é neta da Adélia e mora em Franca. Como a neta mora com a avó, qual é o raciocínio lógico? Que a Adélia também mora em Franca. Você tem que estar com isso aí ativo na sua mente. Célia, a Célia é neta da Maria e mora em Araras. Só que a neta mora junto com a avó. Então, a Maria, ela também mora em Araras. Fechou o raciocínio? Vamos marcar a opção correta. Maria mora em Campinas? Não. A Maria mora em Araras. Por que ela mora em Araras? Porque ela é neta da Célia. Então, a letra A está fora. Adélia é a avó de Célia? Adélia é a avó de Célia? Não. A Adélia é a avó da Beatriz. Olha lá na tabela. Então, a letra B está fora. Sandra mora em Franca? Não. A Sandra mora em Campinas. Por quê? Ela é neta da Ana. Então, ela mora em Campinas. Está fora. Célia mora em Campinas? Aí eu vou analisar aqui. Célia mora em Araras. Está fora. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos analisar. Beatriz mora em Franca? Sim. Beatriz mora em Franca. Está certinho ali na tabela. A primeira questãozinha foi para a conta. E passamos para a próxima questão. Vamos lá. A próxima questão, pessoal, é um raciocínio matemático. Está legal? É um raciocínio matemático. Você tem que olhar ali, dentro daquelas frações, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ele vai contar uma historinha aqui para a gente. Deixa eu voltar, que agora dá para ficar aqui no cantinho. Em 1655, o matemático desenvolveu uma série infinita para o cálculo de π sobre 2, conforme mostra a fórmula abaixo. Com os termos desse produto infinito, ordenados exatamente como na fórmula, a fração na posição 50 é... Pessoal, vamos lá. As posições de ordem par seguem uma lógica. Pega a visão aqui comigo. Primeira, segunda. A segunda fração é a fração 2 terços. Primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta fração é a fração 4 quintos. Tem uma galera que, com certeza, já pegou a ideia. Mas vamos lá. Quinta, sexta. A sexta fração é a fração 6 sétimos. Vê se não segue uma lógica. A oitava fração é a fração 8 nomos. Ou seja, a posição é o numerador. E o denominador é o termo sucessor. Então, fica muito fácil a lógica, né? De você compreender a lógica. Ó, a segunda fração. A segunda fração. Vou voltar aqui pra você entender. A segunda fração é o 2 em cima e o 3 embaixo. Agora eu tô falando uma linguagem menos formal. Uma linguagem nossa. A quarta fração é o 4 em cima e o sucessor. E o 5 embaixo. A sexta fração é o 6 em cima e o sucessor. O 7 embaixo. A oitava fração é o 8 em cima e o sucessor. E o 9 embaixo. Então, pela lógica, sem quiri-quiri-coró-coró-coró, a fração que vai ocupar a posição 50 vai ser o 50 em cima e o sucessor. O 51 embaixo. Olhando ali as opções, gabarito, letra R, de eu vou passar no TJ Santa Catarina. Tudo lindo? Vamos olhar aqui a palavra. Passamos agora para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é um raciocínio verbal. Tá lá no nosso edital. A FCC também gosta de cobrar esse assunto. Então, negação e equivalência. Você vai dar uma atenção a esses dois assuntos, porque a FCC gosta. Nesse caso aqui, é a negação da condicional. Qual é a regrinha para negar a condicional, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Vou te dar alguns segundinhos. Pô, a gente está fazendo vários exercícios e isso aí já tem que estar no sangue. Negação da condicional. Qual é a regrinha? É o mané. O que significa o mané, Marcão? Mantenha a primeira e nega a segunda. Tem aluno que confunde com o Neymar. Neymar é a equivalência da condicional. E o mané é a negação. Legal? Zero trauma? Deu um pouquinho de sono aqui o inimigo agindo. Ah, vamos lá. Tá amarrado. Vamos lá, simbora. Energia lá em cima. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Zero trauma. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. E depois, bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e depois vai negar a segunda. Então, como é que ficaria a negação da segunda parte? Tá aqui, ó. Vai ficar em casa. Negando, como ficaria? Não vai ficar em casa. Aí, pessoal, olhando aí a estrutura, como ficaria a negação? Vamos fazer a leitura da negação. Mantém a primeira parte. Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Já estaria bonitinho para você. Carlos não foi bem no exame. Ó, mantém a primeira parte. Carlos não foi bem no exame. E nega a segunda. Não vai ficar em casa. Olhando aí as opções, qual seria o gabarito? Letra D de Deus. Legal? Então, pessoal, não tem jeito. Tem que memorizar a regrinha para o inimigo não agir na sua prova. E para a gente relaxar um pouco e você entender que realmente o método MPP pode mudar a história da sua vida, vamos a mais uma prova real de que estamos no caminho certo. É só para relaxar um pouquinho. Olha o depoimento da Ana Paula. Vamos lá. Boa tarde, professores. Há pouco tempo, comecei a fazer concursos. Eu tinha dificuldade em matemática. Foi aí que vocês entraram na minha vida. E tudo mudou. Vocês nasceram para ensinar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Olha o resultado. Das dez questões, acertei nove. Por descuido, mil. Para cima deles, grata Ana Paula. Então, pessoal, resumindo a história. Apenas siga o método. Então, lá no curso, você tem tudo bonitinho para você. A sequência das aulas, o que você deve fazer. Resolução de questões para você começar a se adaptar com esse ambiente de prova. E tudo isso, pessoal, no final de tudo, o que isso vai levar vocês? Para um outro nível. Tudo isso vai levá-los para um outro nível. E no dia da tua prova, você vai arrebentar. Temos a certeza disso. Por que a gente fala isso com propriedade? Porque, diariamente, nós recebemos esses relatos, esses depoimentos. Beleza? Agora, voltamos para a nossa aula. Tem mais uma questão aqui para a gente quebrar. Olha que questão bacana de orientação temporal. O famoso calendário. Vamos lá. No ano de 2007, o ano de 2007, tem 365 dias. O primeiro dia de 2007 caiu numa segunda. Logo, neste ano, o dia de Natal cairá numa... Então, pessoal, para você entender a questão, vamos trocar uma ideia. O mesmo dia da semana que caiu o ano novo, é o mesmo dia da semana que caiu o Natal. Por mais que o ano novo já esteja em outro ano, ano novo, já está no outro ano, mas o dia da semana é o mesmo. Então, por exemplo, se o ano novo caiu numa quarta, o Natal também cai na quarta. Independente que já estejamos no outro ano. A gente esteja no outro ano. Isso pouco importa. Mas a ideia é essa. É só você olhar aí no calendário, na sua casa. O mesmo dia da semana que caiu o Natal, é o mesmo dia da semana que caiu o ano novo. Então, se o ano novo caiu na quinta, o Natal, 25, também caiu na quinta. Beleza? Então, usando esse raciocínio, a questão fica fácil. Por quê? Como 2007 é um ano comum, ele tem 365 dias, ele começa e termina no mesmo dia. Ano comum começa e termina no mesmo dia. Então, se ele começou na segunda-feira, se ele começa na segunda-feira, ele termina na segunda-feira. Então, pergunto aos senhores. Vamos lá. Se ele termina na segunda-feira, o que eu falei para você? Raciocina. Ano comum. Ele começa e termina no mesmo dia. Então, se ele começou na segunda, ele vai terminar na segunda. Quando eu falo terminar, é 31 de dezembro. Então, pergunto aos senhores. Qual é o dia da semana que cai o ano novo? Olha como fica fácil agora a questão. Começa e termina no mesmo dia. Se começou na segunda, termina na segunda. Então, dia 31 de dezembro de 2007, cai numa segunda. Pergunto aos senhores. Coloca aí no bate-papo. Qual é o dia da semana que cai o ano novo? Se o ano termina na segunda, o ano novo com certeza cai na terça. Aí, pessoal, um abraço. Se o ano novo cai na terça, o Natal também será na terça. Beleza? Olhando ali as opções. Cabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marca, eu não acredito. Então, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Quarta-feira de cinzas. A gente aqui, mantendo o que foi prometido, a nossa série de aulas do MPP Folia. Não paramos. Produzimos aqui vários conteúdos bacanas para vocês. E para o TJ Santa Catarina não seria diferente. É o Netflix MPP. Você vai maratonar aí várias aulas. Toda semana faremos aqui um aulão para esse concurso. E se você realmente quer passar para um outro nível, quer ter segurança na hora de resolver as questões, preparamos para você, que vai fazer o TJ, um curso específico. E esse curso engloba toda a teoria, vários exercícios ali da banca, porque a gente acredita que o aluno só vai aprender raciocínio lógico, matemático, praticando. Então, a nossa teoria já é focada no exercício. A gente não perde tempo. A gente mostra o que vai acontecer de fato na sua prova. E, além disso, dessa teoria e dessas questões, esse curso está com quatro bônus. Ficou interessado? Clica aqui embaixo no link do curso. Clicando aqui no link, você terá todas as informações e o valor do seu investimento. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Beleza? Então, recadinho dado, agora é com vocês. A provinha já está aí, já tem o edital. E esse curso, a parte de raciocínio lógico, matemático, vai fazer toda a diferença. Zero trauma? Ah, Marcão, mas eu não vou fazer o TJ. E aí, eu quero estudar com vocês. Cara, deixa um comentário. No final do vídeo, vai acabar o vídeo daqui a pouco. Deixa um comentário para a gente. Deixa um comentário falando qual concurso que você está se preparando. E a gente vai te dar aí a melhor informação, o melhor caminho aí possível. Beleza? E vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Agora, se você sabe do teu valor, então vá atrás do que você merece, cara. Se você sabe agora do seu valor, cara, vá atrás do que você merece. Medíocre, né? Medíocre, né? Pensamento medíocre. Cara, isso aí está por fora. Pensamento negativo. Pensar pequeno, né? Não, cara. Deus não quer isso para você. Você merece muito mais. Descobriu qual é o seu valor? Está acreditando, né? Está resolvendo aí as questões, né? Degrau por degrau, né? Cada dia, né? Vencendo aí as etapas. Cara, vai atrás. Vai atrás do que você merece. Deus não quer em nenhum momento que você tenha essa vida que não dá para você fazer um passeio com o seu filho, não dá para você fazer uma viagem. Ah, Marcão, a pessoa tem aquele pensamento medíocre, né? Ah, pô, dá para eu pagar minhas contas. Que isso, cara? Que pensamento é esse? Não, você é capaz, cara. Você tem que ter uma vida abundante aí. Uma vida que você possa proporcionar coisas boas para você e para a sua família. Pô, isso é muito legal, fazer viagem. Não ficar olhando o Instagram das pessoas e ficar ali tendo inveja, ficar olhando o que as pessoas fazem. Não, não faça isso. Não faça isso. Por quê? As pessoas gostam muito de olhar o palco e esquecem de olhar os bastidores. Quando você vê a vida de uma pessoa decolando, pô, a pessoa viajando, a pessoa tendo aquela vida que você olha, né? Caramba, pô, queria ter uma vida igual a essa. Você só está olhando o palco, mas você sabe o que a pessoa fez para chegar até ali? Então, pessoal, nada é de graça. É muito empenho, muito estudo, investimento. Não é gasto, é investimento. Você tem que entender que você tem que investir em livros, em cursos, para você se capacitar. O YouTube, ele vai te ajudar? Vai te ajudar. Só que vai precisar de algo mais. E esse algo mais é aquilo que você tem que entender. Qual é a sua prioridade hoje? É gastar com o quê? Com carnaval? Gastou? Ela já está passando na viagem da Páscoa, né? Final de semana, não sei o que. Cara, beleza. Só cuidado, que o maior bem que nós temos é o tempo. E o tempo não volta. Dez segundos atrás é dez segundos atrás. Não vai voltar. E, às vezes, quando a gente dá conta, quando a gente acorda, é tarde demais e não dá mais, pessoal, para correr atrás. Não dá mais para correr atrás. Por quê? Você já começa a ter filhos, netos e fica muito difícil. E aí você acaba desistindo. Alguns conseguem? Sim, alguns conseguem. Mas é muito mais difícil. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Recadinho dado. Olha aí o curso do TJ, que está muito legal. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço.